E acompanhe agora como estão os casos do novo coronavírus na macro região. Ribeirão Preto tem 321 casos confirmados, descartados 909, 8 mortes por coronavírus. O município não divulga o número de pessoas recuperadas. São Carlos tem 35 casos confirmados, descartados 495, 3 mortes confirmadas e 2 suspeitas. Recuperados em São Carlos são 8. Araraquara registra 110 casos confirmados, descartados 374, 4 mortes confirmadas e 1 suspeita por coronavírus. Recuperados em Araraquara são 78. Em Sertãozinho, confirmados são 32 casos, descartados 172, 2 mortes confirmadas. Recuperados em Sertãozinho são 26. Franca tem 50 casos confirmados, descartados 123, 2 mortes confirmadas. Recuperados em Franca são 14. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 48 mil pessoas já se recuperaram no país. Em todo o mundo, esse número ultrapassa 1 milhão e 200 mil pessoas. Recuperados em Sertãozinho, descartados 12. Recuperados em Sertãozinho, descartados 12.